A gente tinha um pregador convidado e a primeira coisa que ele falou foi esta noite teremos batismo com o Espírito Santo e com o fogo Lá no meio eu já comecei a sentir a presença e falei meu Deus, você falou com esse pregador que eu estou procurando isso e naquela noite eu fui um dos 10 jovens ou 9 que foram batizados com o Espírito Santo e com o fogo Aleluia, pastor Sarko, louva a Deus pela vida dele desde 2011 estamos na presença de Deus, já são 12 anos que essa promessa vem sobre a minha vida, amém? Você ovelha do Senhor, você que tem voltado para Jesus, você que entregou sua vida para Ele há uma promessa de poder do Espírito Santo para você, amém? E nesta noite Jesus pode te batizar com fogo, glória a Deus Vamos abrir nossas vidas lá em Lucas capítulo 15 Que é a parábola que faz menção a este trabalho Lucas 15 a partir do verso 3 A parábola da ovelha perdida Glória a Deus Lucas 15 Lucas 15 Lucas 15, verso 3 Você que encontrou, diga amém? Amém E Ele lhes propôs esta palavra dizendo Que homem entre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas Não deixa no deserto, às noventa e nove E não vai após a perdida, até que venha achá-la E achando a põe sobre seus homens, cheio de júbio Chega na sua casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende Mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento Amém? Só que aqui pode-se acertar em nome de Jesus Graças a Deus Esta é uma das cerca de quarenta palavras que Jesus exilou Acerca de quarenta palavras nos Evangelhos No livro de Lucas aproximadamente vinte e duas E dessas vinte e duas palavras, quinze são exclusividades do Evangelho de Lucas Você encontra outras palavras em outros Evangelhos Mas aqui esta parábola da ovelha perdida Que também você vai encontrar em Mateus capítulo 18 É uma parábola que fala muito aos nossos corações Não só esta parábola, mas tantas outras Em que Jesus nos apresenta verdades espirituais De uma forma poderosa de ensinar a palavra de Deus Porque o uso de parábolas ou alegorias ou exemplos do cotidiano Era algo muito poderoso que Jesus usava Para ensinar as escrituras a pessoas simples, leiras Porque afinal Ele veio para evangelizar os pobres Jesus vai democratizar o acesso ao conhecimento de Deus Ele vai sair das sinagogas e pregar a palavra de Deus E ensinar as escrituras nas ruas Jesus vai ensinar as pessoas comuns Como os apóstolos que outros eram pescadores E a Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 4 Que os saduceus, que os saduceus e os sacerdotes e fariseus Eles ficavam maravilhados quando viram Pedro e João pregando e ensinando E diziam, mas não são esses aqueles homens involtos e sem conhecimento? Certamente eles andaram com esse Jesus Porque veja como eles estão ensinando Eram pessoas comuns E Jesus usava as parábolas para apresentar essas verdades espirituais A essas multidões que o ouviam Algumas vezes eles não entendiam Os discípulos o chamavam em particular e falavam Mestre, nós não entendemos essa parábola como a parábola do semeador E Jesus então explicava A parábola do semeador é o seguinte A semente que caiu no meio da pedregal é isso A semente que caiu ali naquele ambiente é isso Ele vai explicando até que as pessoas absorvam o conhecimento espiritual E nessa parábola da ovelha perdida Jesus está usando o exemplo de uma ovelha Que era um animal muito visto em Israel Até hoje é muito visto Porque os pastores de ovelhas Havia muitos naquela época Muitos rebanhos de ovelhas Em Israel há muito desse trabalho com ovelhas E Jesus pega então a ovelha Que é um exemplo Que todos tinham diante dos seus olhos Hoje em todos os lugares você vê um carro Vê uma moto Hoje vamos talvez usar exemplos Como uma lâmpada de Thomas Edison Mas Jesus usava exemplos daquele tempo Como a lamparina Como as ovelhas Como a drácula perdida E tantos outros elementos de sua época E aqui ele usa o exemplo da ovelha Para falar da alma do homem Para falar do ser humano Para falar de mim e de você Jesus está usando esse exemplo E dizendo olha Quem é aquele pastor Que perdeu uma de suas ovelhas Ele não deixa as noventa e nove Para ir atrás da que se perdeu E lá adiante ele vai dizer O que é essa ovelha É um pecador que se arrepende Que promove festa no céu E luto no inferno Porque se há alegria no céu É porque o inferno está chorando Meu querido você pode estar chorando por algo Por um familiar Por um parente Que está desviado Afastado Desgarrado Mas eu tenho autoridade no céu Com base na palavra de Jesus Para te dizer Que o inferno que está te fazendo chorar É ele quem vai chorar Porque a alegria virá ao amanhecer Jesus vai salvar Esta alma que está perdida Aleluia Por dez anos eu chorei por um irmão Que foi levado pelo craque Um vício que estava destruindo a vida dele Homens de Deus chegaram a me dizer Desista do teu irmão Logo tu vai fazer o velório dele Alguns diziam Pode ser que ele foi predestinado Para a perdição Mas eu pensava comigo não Eu sou pentecostal Eu creio que A longa imunidade de Deus É porque ele não quer Que alguns se percam Mas que todos sejam salvos Que todos os homens se arrependam Quem sou eu Para desistir do meu irmão De uma alma Que está sofrendo do vício E por muitas vezes Eu vi a mão de Deus Fazendo livramentos Poderosos sobre a vida dele Um dia desesperado Porque não conseguia mais vencer o craque Ele pensou em desistir da vida Deitou numa BR Lá em Caratim E falou Se Deus existe Ele vai me salvar Se não existe Que o primeiro carro Carreta Que passar Que me mate Eu não aguento mais Em perdoar minha família Entrar e sair de clínica E não me libertar Ele estava frustrado Ele deita naquela BR Esperando a morte Vem um carro acelerado E freia antes de passar Em cima dele E olha só meu querido Quando aquele carro Abre as portas Sai de lá de dentro Quatro passores Se percam ele Estavam indo Para o retiro espiritual E ali Deus começa A trabalhar Na vida do meu irmão Uma alma Que estava perdida E no final deste ano Eu estive em Curitiba E com meus próprios olhos Ele recebendo o diploma Portanto no seminário Como pastor e missionário De Jesus Aleluia Não desista de uma ovelha Que está desgarrada A ovelha negra da família Não desista Porque olha ainda Que parece que não há esperança A tua oração O irmão tem poder O inferno está doido Para fazer festa Para levar a alma dele Mas enquanto tiver Um homem e uma mulher Que crê De joelhos orando Buscando Intercedendo Aleluia Ainda há um Deus Nos céus Que se levanta Para frustrar Os planos de Satanás Sem vir Salvar A ovelha perdida E aqui Jesus Está dando Esse exemplo Dessas ovelhas Que são os ósseos humanos E olha que interessante Ela se perdeu Detalhe O pastor Ele andava Na frente Das ovelhas Veja o que Jesus Vai dizer Na João 10 Verso de número 2 Jesus lá Em João capítulo 10 No verso 2 Ele diz o seguinte Quando ele fala Que ele é o pastor Ele vai dizer Aquele porém Que entra pela porta É o pastor Das ovelhas A esse porteiro Abre as ovelhas Ouvem a sua voz Chama pelo seu nome As suas ovelhas E as traça para fora E quando tira para fora As suas ovelhas Vale adiante delas E as ovelhas O seguem Porque conhecem A sua voz Então o pastor Vai a frente E as ovelhas Vem seguindo ele E aqui na parada Jesus Conta algo interessante Que esse pastor Quando coloca Na sua apriço Ele vai perceber Que enquanto ele estava indo E as ovelhas O seguindo Porque elas conhecem A tua voz Ele vai perceber Que o moço se perdeu Duas coisas Podem acontecer Na vida de uma ovelha Ela pode se perder Durante a jornada Durante a caminhada Quem já viu O livro O peregrino De John Boyle De 1768 Ou já leu Ou já viu O filme Sabe A jornada do peregrino Ele e você Somos peregrinos Nessa terra Como Satanás Cri de vários meios Para nos desviar Do caminho Para que nós Nos percamos Na jornada Que estamos trilhando A uma canaã celestial Porque este mundo É muito pequeno Para nós Este mundo É de passagem Este mundo É um inferno Para os ímpios É o céu Para os ímpios Mas é um inferno Para os santos Porque eles não querem Ficar aqui Eles sabem Que o seu endereço É no céu Eles sabem Que estão Em uma jornada Espiritual Em que um dia Eles estarão Com o seu Senhor Em glória E nessa jornada Que estamos Pereninando Muitas das vezes Satanás Criam circunstâncias Para fazer Com que a ovelha Se perca Para fazer Com que a ovelha Se desagarre Do rebanho Porque a palavra De Deus Nos mostra Lá em Lucas 15 E no verso 4 Que essa ovelha Se perdeu Ela não foi pega Pelo adversário Ela se perdeu No caminho Quando passou Desde as 99 E vai atrás Dessa que se perdeu Ele vai encontrar A Bíblia não fala Que ele lutou A Bíblia não fala Que ele enfrentou Um urso Um leão Davi disse Que enfrentou Um urso Um leão Quando viu O adversário E acompanhar Uma de suas ovelhas Mas aqui Nessa parada Jesus está dizendo Durante o caminho Ele se perdeu Alguma coisa Fez ele Não ouvir A minha voz Porque olha As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E me seguem E me seguem Mas o diabo Tem conseguido Distrair a nossa geração Como ele já fez Em outras Ele tem feito Muito mais Ainda hoje Com muita distração Para que as pessoas Parem de ouvir A voz do seu pastor Que é Jesus O supremo pastor Das ovelhas As redes sociais A tecnologia O mundo lá fora O dinheiro A política Tantas coisas Que se você entender Que elas são necessárias Mas não são O fim da sua vida Você vai compreender Que Satanás Usa de todos Os membros humanos Para fazer Que o homem Se afaste Da palavra de Deus E quando uma ovelha Se afasta De ouvir a voz Do seu Senhor Quando aos poucos Ela vai se afastando De ouvir a voz Do seu Senhor Ela vai perdendo A direção Ela vai perdendo O caminho E a palavra diz Que lâmpada Para os meus pés É a tua palavra Luz para o meu caminho Quando jovem Quando homem Quando a mulher Começa a deixar A lâmpada De Deus Apagada Da tua vida E outras coisas Começam a substituir A palavra Ele não começa Ele não consegue Mais ouvir A voz Do Espírito Santo Ele não consegue Mais compreender A boa Perfeita E agradável Vontade De Deus Para a tua vida Logo essa ovelha Pode se perder Porque tudo Que o diabo Quer é isso Que você se perca O que o diabo Quer É que nos percamos Mas aí a palavra De Deus Nos mostra Esses dois cenários Ou ao meio Se perde Porque se distraiu Se desgarrou O termo moderno Hoje é desigrejados Mas Jesus chamou De desgarrados E olha só Esses que estão perdidos Esses que estão se perdendo Porque de alguma maneira Eles foram contra Segundo Timóteo 2 Verso 4 Que diz Que aquele que milita Não se embarasse Com os negócios Dessa vida A fim de agradar Aquele que o alistou Para a guerra Somos soldados De Cristo E o diabo Costumeiramente Tenta Nos embarassar Com outros negócios Para que você Se perca Para que o homem A mulher de Deus Para que o jovem Se perca E qual é a outra situação Outro cenário Que pode acontecer Na vida de uma ovelha Primeiro era se perder Porque se distraiu E a terra em que o inimigo Vem no aprisco E a mocanha ao ver Porque a palavra Nos mostra Que é um aprisco Há um lugar Onde o Senhor Coloca as suas ovelhas E ali Nós vemos que Esses passores A noite Tinha um ato De colocá-los no aprisco Para que eles pudessem Rebouzar E a potência De um animal Feroz Pular a cerca Entrar no aprisco Satanás Sobre Tairamente Como uma serpente Tem conseguido Entrar em muitas igrejas Tem conseguido Entrar em muitos lares Tem conseguido Entrar em muitas famílias Meu querido Estamos vivendo Dias muito sérios E a agenda de Satanás Está a todo vapor Mas calma Você vai entender Que o diabo Está desesperado Porque a hora Está chegando Está chegando a hora Do pastor Das ovelhas Vem buscar Suas ovelhas Mas ele está tentando Ele é perseverante Ele é tão perseverante Que muitas das vezes Ele é mais perseverante Que nós Em que sentido Ele já foi Combenado Mas todos os dias Ele está lá tentando E você Ele já é mais Do que vencedor Você desiste Muitas das vezes Na primeira Diversidade Você que não está Mais combenado Porque Cristo Te resgatou E percebemos Que há essa situação Quando o adversário Entra no apriço Quando o adversário Entra no lar E vemos Que todo o acernal No inferno Tem mirado As nossas crianças Vemos todo O plano Do inimigo Contra a nossa Juventude Perceba Uma geração Aonde as pessoas Têm dito Eu nunca vi Tanta coisa ruim Meu Deus Olha só Nós só entramos Agora em março E quantas coisas Já aconteceram Em 2023 Mais de 60 mil Pessoas mortas No pera-moto Na Turquia Mais de 60 Pessoas mortas Antes do norte De São Paulo Tantas tragédias Acontecendo E as pessoas Dizendo Que é isso Que está acontecendo Mas aí você percebe Nunca houve Uma geração Que tanto Aprontou A Deus E aproximou E pisou No sangue Do Filho De Deus Meus queridos Há uma geração Lá fora Que tem se levantado Contra a palavra Contra o Senhor Contra os Seus Santos Mas é porque Eles não enxergam Eles não estão Enxergando o que? Eles não enxergam Como o pastor Das ovelhas Que está Sobre a igreja O mundo não vê O mundo vê O mundo vê Você Mas eles não Podem ver Este Supremo Pastor Eles tem olhos Mas não veem E quando Virem com toda A sua força Contam A brisca Universal De Jesus Eles verão Que o bom Pastor Dá a vida Pelas suas Ovelhas Jesus Jesus já Provou Que é fiel Para conosco Em que ele Morreu por nós Sendo nós Ainda pecadores E se quando Estávamos Debaixo da ira Ele nos Amou O que virá Agora Que estamos No seu Abrício Só um Pococinho De tempo E o que Adivinar Este mundo Satânico Há de ver Que o nosso Pastor É aquele Que pode Pegar a ovelha Pode Dar com ela Na boca Há uma geração Que diz Não tem jeito O diabo Está avançando O que é isso? Ele é da Descendência De Davi Do repento De Jessé Quem é Jesus É daquele Que vai lá Quem perda o urso Quem perda o leão Quem é Satanás E sua gera Numa agenda De Deus Jesus Cristo É o Senhor E Ele Pereja Por nós Aleluia Há um Deus Que peleja Por nós Muitas pessoas Pensam O que está acontecendo Israel Estava tendo Um período Do calendário judaico Do jejum de Sé Que ele segue Desde os tempos bíblicos E o que esse período De Sé Nos revela Que no livro de Sé Você não vê o nome De Deus no livro Mas você vê Deus agindo Tem muita gente Falando Aonde está Deus Nesse mundo caído Aonde está Deus Cadê o Senhor Eu vi uma reportagem Que eles encontraram Dentro de uma Câmara de casa Nazista O judeu escreveu No momento de dor Ele disse Se Deus existe É Ele Que vai ter Que implorar O meu perdão Porque aquele judeu Já não acreditava Mais em Deus Ao ver os seus irmãos Sendo mortos Na segunda guerra mundial Quantas pessoas Fosse diante Dos acontecimentos Atuais Bendito Aonde está o Senhor Aonde está o nosso Deus O que está acontecendo Ei Meu querido A Bíblia diz Que o nosso Deus Diz a palavra Aquietai-vos E sabem Que eu sou Ó Deus Serei exaltado Entre as pessoas Aleluia Deus não abandona As suas ovelhas Deus não os abandona Obregues Deus não os abandona Porque aqui Olha em João capítulo 10 Jesus ainda vai dizer Olha Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Salvar-se Aí entrará e sairá E achará pastagem O ladrão não vem Se ele não arrombar Matar e destruir Mas eu vim Para que tenham vida E apenham com abundância O pastor de ovelha Ele cura a eternidade Da tua ovelha Como já foi ministrado Até essa noite Ele desceu aqui Para te curar Aleluia O bom pastor Ele cura Ele dá direção Aleluia Ele é o nosso Deus Aí Jesus diz Eu sou esse bom pastor Dou a vida Pelas minhas ovelhas Mas o mercenário Que não é pastor De quem não são as ovelhas Vê vir o lobo E deixa as ovelhas E foge E os lobos Arrebata e dispensa Mas Jesus não é o mercenário Jesus é o nosso pastor Salmo 23 Ele é o meu pastor E nada me faltará Vem carro E fazem ver Dispastos Vem as minhas águas Tranquilas Irmão Imagina o serrar Naquele dia Vendo aquele rio Puro da água Da vida Claro Como um cristal Que procede Do trono de Deus E do torneio Aí você vai falar Que é Deus Que maravilha Que água gostosa Que passa E deixe Que maravilhoso Aleluia Não vale a pena Fazer-nos com aqueles Que trocaram A pedra de cultura Que trocaram a bênção Que abriam mão da promessa Por coisas dessa vida Há uma promessa Muito maior Para o povo de Deus Ele é o nosso pastor Nada nos faltará Se tem algo te faltando Eu quero ser profeta de Deus A tua vida Com base na palavra Para te dizer Ele cuida de ti Ele cuida de ti E a resposta está Para mim Aleluia Aleluia Por que Jesus não abandona As ovelhas Quando aquele pastor Da palavra A sua ovelha E pôr ela no colo Que delícia Que colo quentinho É o colo de Jesus E ele traz Essa ovelha de volta Como ele te trouxe De volta Como ele te trouxe De volta um dia Ele nos desgatou Onde estamos desgarrados Como ovelha se passou Ele nos encontrou Aleluia É extraordinário Porque Deus Desceu na terra Deus se fez homem E veio até nós Olha isso A humildade de Deus Ele veio até nós Para nos salvar Aleluia E aqui ele diz Olha A ilha Lá no verso 27 As minhas ovelhas Ovem a minha voz E eu as conheço E elas me seguem Sabe o que você está Seguindo Jesus Até hoje Mesmo diante de dificuldades É porque você é dele Você é o que ele é dele É o que ele O diabo fica como leão Ao derredor Buscando quem possa tragar Ele tenta de tudo Mas não consegue Te derrubar Ele tenta daqui Tenta de lá Mas não consegue Sabe por quê? Porque você é de Jesus Você é dele Você foi marcado Você é dele Aleluia Você tem dono É Jesus Ele é o que eu passou Aleluia Você é propriedade exclusiva de Deus Olha o verso 28 E vamos O que eu estou dizendo Diz-se Jesus Dores a vida eterna Nunca vão te perecer E ninguém Ninguém Não pensa Jesus que está falando Ninguém As arrem Para parar E Deus E Deus Ele é o que eu estou dizendo Aleluia 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 Glória Por isso quando o diabo Não aguenta mais Ele bate para a tromba Para a carulha Para a difominação O que ele não consegue Sabe Enquanto a igreja estiver na terra Nós vamos ter uma pedra Um sapato Do anticristo Enquanto a igreja ainda estiver aqui A agenda do inimigo Que em breve se manifestará Vai ter problemas Porque ainda a igreja é de Jesus Esse grande abris Com as ovelhas dele Ainda estão neste mundo Aleluia E Deus cuida de nós E aqui olha Essas duas situações Ou ela se perde Ou ela é arrapada A segurança das ovelhas Ele é o seu pastor Lá de Palpará Ele é aquele que Comprecebe Que se perdeu Ele vai atrás Quando ele percebe Que o inimigo pegou Jesus vai até ele Jesus vai até aquela ovelha Talvez você não pode Ir até aquela pessoa Você tem um Deus Que enviou Esse Filho do Santo Que enviou seus anjos E vai até ela Aleluia Deus ele vai e resgata Deus ele resgata Essa ovelha Do inimigo E aqui na sequência Jesus vai falar agora De uma parábola Na sequência da parábola Talvez ele já emenda A da dracma perdida Ele fala daquela mulher Que perdeu uma dracma E a foi procurada Interessante Agora ele vai usar Um elemento diferente Jesus usou a ovelha Para falar do homem Do ser humano Agora ele vai usar a dracma Ele vai falar de dinheiro Que isso Que mudança é essa Ele saiu da ovelha Foi para a dracma Mas é porque era algo Que eles tinham ali No cotidiano A dracma Essa dracma dele Como era de prata Era o preço De um dia de trabalho E estudiosos concluíram Que por volta De trezentos antes de Cristo Uma ovelha Custava uma dracma Olha isso Jesus na sequência Está falando de preço Está falando de dinheiro Mas a aplicação é a mesma São duas paradas Mas a mesma ensinamento Ele está falando Daquilo que se perdeu E foi achado E trouxe grande alegria Aleluia E aqui nós percebemos Que de forma indireta Jesus também está nos revelando E nós como os filhos Ovelhas tem no preço Meu querido Não foi com dólar Não foi com elo Não foi com libra Não foi com prata Não foi com ouro Não foi com dracma Não foi com paledo Não foi com coisas Só com pedidas Que fostes resgatado Da vossa fama A beira de viver Foi com o que passou Fala Foi com o precioso O precioso sangue De Jesus Cristo O diabo não tem dinheiro Que pague Não tem morada de droga Que pague Não há sacrifício Chega uma família E traz o adolescente E fala Olha para esse menino Porque ele saiu com Jesus Mas ele tem de casa Fica brigando com o irmão Aí o irmão tomou o celular dele Tenta o suicídio Eu falei para aquele adolescente O que é isso Você está barato demais Você ia se matar Por causa de um celular E não Olha só Isso é sério Isso é sério Como o diabo tem pegado Tantas pessoas Com essas coisas E olhando para um adolescente Que tentou se matar Porque sua família Porque ele desobedeceu Mas entrei errado lá Ou ele tomou o celular E ele por aí Um dos minutos Ele tentou se matar E eu falei isso com ele Rapaz A moral não vale o preço de sangue Um celular pode ser um iPhone Seja o que for Isso não é nada Tu vale muito mais Querido Vai batido Eu tenho pegado nas ruas Eu digo às pessoas Meu querido A nossa alma vale mais Que as ações das 11 minas Vale mais Do que a bolsa de valores De Nova York A tua alma vale mais Que em Nova Iorque Só no Brasil A tua alma vale mais Que o tesouro nacional A tua alma vale o preço E o saib Do poder Para cantar Mas Jesus disse Temos visto O amor De muitos Ser espiado Porque a iniquidade Tinha aumentado A forma de nós homens Assassinar Sete pessoas Inocentes Por causa De uma partida De sinuca O que é isso? Quantas barbaridades Temos visto As pessoas Tirando a vida Uma das outras Por coisas Tão úteis Por coisas Que ontoram Jesus nos libertou Mas temos visto Aulas descendo Ao inferno Por coisas Tão poucas Porque é um mundo Que não tem entendido O preço De sua alma Para você Que está aqui Essa noite Você já entendeu Eu tenho a notícia Para você Do desagra não Do santo abenço não Essa é a pior hora Para desviar Porque estamos No finalzinho Com as beiras Jesus já está Com a mão Na maçaleta A porta do céu Está se abrindo O Filho de Deus Em breve Ele se manifestará Em glória Fica firme Com Jesus Porque olha só Você tem um preço Muito alto E Jesus Agora para encerrar Em João 10,16 Jesus ele falou Eu ainda tenho Outras ovelhas Que não são Desse aflito Porque Jesus Pregou em Israel Pregou para os judeus Tem o caso Daquela mulher Na igreja Eu sigo Felícia Mas Jesus falou Ele não convém Tirar da mesa Do suí E pagar os cães Não é que Jesus Não queria pregar Os gentios Não é isso Jesus estava dizendo O seguinte Que quem vai pregar Para os gentios São os meus discípulos Jesus estava dizendo Eu vim para Israel Estou pregando Para os judeus Mas eu não vou pisar Em Corinto Eu não vou pisar Na Grécia Eu não vou entrar Na Macedônia Quem vai levar A palavra Essas ovelhas Aqui em João 10 Ele fala Eu ainda tenho Outras ovelhas Que não são Desse aflito Que não é a casa De Israel E ele estava Falando dos gentios Ele estava Falando de mim De você Ele estava Falando Olha Isaías 42 Verso 4 Diz E as igas Aguardarão A sua doutrina Em 12 de outubro De 1492 Há pouco mais De 500 Descobriram As abertas Do novo mundo Perceba que Todo este tempo Os gentios Têm aguardado E recebido A mensagem Porque o Senhor Tem ovelhas Do meio Vocês Pedro vai abrir As portas Dos céus Para os gentios E agora Começa Começa agora Jesus conquistando As ovelhas Arrependendo As ovelhas Um dia chegou No Brasil Um dia chegou Na tua casa Um dia chegou No teu endereço E Jesus E Jesus está Rescatando As ovelhas Perdidas Aleluia E a palavra De Deus Está se cumprindo Porque o tempo Dos gentios Vai encerrar E então Israel Será restaurado Mas o Senhor Tem salvado E para encerrar Essa mensagem Eu quero te dizer Olha Jesus Os apóstolos Eles eram Os ovelhas E eles Fez De discípulos Porque toda ovelha Também vai Conquistar Mais ovelhas Do dia Se você está Chegando Para Jesus Hoje Daqui um tempo Você pode estar Sendo usado Por Deus Para trazer Mais ovelhas Para o abrício Porque há muitos Aí fora Perdidos Aleluia E olha Jesus disse Para eles Que quando Jesus falava E te pregai O evangelho Por todas as aldeias E cidades Curai os enfermos Ressuscitai os mortos Dizem que o rei de Deus É chegado Jesus fala Lá em Mateus 10 E Lucas 10 Quando Jesus envia Os após Ele diz Eles que nos enviam Como ovelhas No meio De lobos Irmão Lá fora Somos ovelhas No meio de lobos O mundo quer Nos devorar Como vamos Reser então Aí que Jesus Prometeu Para as suas ovelhas Que elas seriam Revestidas De poder Jesus tem poder Para as suas ovelhas Aleluia Para que elas Avancem Na pregação Do evangelho Hoje são Os 8 bilhões De seres humanos Na terra 3,2 bilhões De pessoas Ainda Não ouviram Falar de Jesus 7600 línguas Nativas E ainda Há mais de 3 mil línguas Que ainda Não receberam Uma bíblia Na sua tradução Meu querido Ainda tem Muitas ovelhas Para serem Resgatadas Eu quero te dizer Que nos próximos anos Nós veremos O magia de Deus A geopolítica Mundial Portas de nações Que estavam Fechadas Para o evangelho E vão se abrir Nem que tenha Que me derra Para isso Porque tem Porque tem duas Guerra mundial Em tempo De avivamento Mas se vier Uma terceira A igreja Está preparada Aqueles que estão Aqui sabem Que há multidões Esperando Jesus E a tua palavra Porque todas as vezes Eu estou olhando O Senhor me diz Os tempos vão se tornar Tão difíceis Que quem não estiver Se santificando Não vai suportar Não vai aguentar Quem não estiver Buscando o poder Do alto Não vai suportar As coisas Sejam Divina Querido E sabendo Que é só Preciso das dores Tem muita coisa Ainda Os homens Pedirão a morte A morte Não os atenderá E Jesus Tem nos dito Lá em Apocalipse 22 11 Aquele que é sujo Surge-se ainda mais Aquele que é impuro Fique mais impuro ainda Mas aquele Ele é justo Justifique-se ainda mais E aquele que é santo Olha aí Ovelha Santifique-se ainda mais Pra ter passou Olha Jesus fala Vai em Apocalipse 22 Ele continua Sabe por quê? Porque Eis que cedo Venho E comigo Está o meu galardão Para Para Cada um Segundo As suas Obras Aleluia Vigâncias Jovens Adultos Aleluia Ele tem galardão Para nós Busquemos ao Senhor Nos santificamos ainda mais Porque os dias são maus Mas o Espírito Santo Ainda está na terra Ele ainda Ainda promessa está aqui E a palavra diz Que há de derramar o seu Espírito Aleluia Eu te convido a orar agora Eu te convido a começar a orar agora Porque Ele diz Derramarei o meu Espírito Sobre toda a carne Aleluia Eu quero orar para a tua vida Eu quero orar para a tua vida Em nome de Jesus Creia Que o poder do alto Vem sobre ti agora Porque Ele tem Ele tem Ele tem o sal Para ti Ovelha Ele tem o investimento De Deus Para ti Ovelha Vossos filhos E filhas Profetizarão Satanás tem as nossas crianças Mas não vai ter Porque diz o Espírito Vossos filhos E filhas Profetizarão Há uma geração profética Se levantando Veremos Deus Um ano altistas Veremos Deus Usando crianças Veremos Deus Usando homens De todos os tipos Aleluia Porque o Espírito de Deus Está conosco Vai em nome de Jesus agora Começa a derramar Sobre a tua igreja Começa a derramar Sobre a sua velha Esse que voltou Há poucos dias Que está aqui Se você é um novo convertido Vem aqui à frente Venha Se tem pouco tempo Que você voltou Para o Senhor Vem aqui à frente Em nome de Jesus Oh Deus Agora Vai reclamando o Senhor A promessa Sobre esta vida Sobre este homem Sobre esta mulher Em nome de Jesus Se você é batizado Com o Espírito Santo Aleluia Você pode falar em línguas Não é pecado Aleluia Porque Ele é Deus A tua vida A bagada Lá baixo E me cantarásse Vai renovando agora Vai fortalecendo A sua velha Agora Vai enchendo ela agora Com a promessa Que Daniela perde O Espírito da vida E recebeu Que Williamson recebeu Que Apple Roberts recebeu Que John Wesley recebeu Aleluia Que todos recebeu Que eu e você Já recebemos É alguém aqui esta noite Que ainda recebeu O toque do Espírito O povo do Espírito Agora Agora Levante as suas mãos Vamos ali agora E comece a adorar Comece a glorificar Diga Ele Senhor Meu pastor Eu quero Eu quero Eu quero Comece a glorificar Agora Vai meu Deus Agora Troca nos lábios Da sua velha Agora Vai destravando Agora Vai destravando Agora Vai sentir alguma coisa Barrando E prejudicando Atrapalhando Cai pro pé Agora Porque o inimigo Não vai Não vai fazer Você se perder Porque o filho Do homem Veio para salvá-lo O poder Do Espírito Santo A promessa Te dar força E Satanás Não pode te tocar Porque se tocar Ele vai queimar Com o povo Perpétuo sal Chega Ele é que a canta A sua mirada Meu Deus Vai levantando Agora Língua-se em fogo 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 Sobre a cemreja Fogo Sobre as Tens ovelhas Fogo Sobre este Tens ovelhas Sobre este Jovem Sobre este Adolescente Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Espírito Santo O Espírito Santo Batiza 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 E agora Pode falar Não é coisa Da tua cabeça Não Pode falar Pode sopar Aleluia Não é coisa Da tua cabeça Não É o Espírito Santo E a vida Diz Aquele que fala Em línguas Não fala Os homens Mas fala Deus O Espírito Santo Sobre a tua vida O Espírito Santo Sobre a tua vida Agora Em nome de Jesus Aleluia 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 Oh Espírito Santo Aleluia Aleluia Você está nas mãos dele Aleluia Não deixe de nada Desta vida Pai o seu robô Pai a sua adoração Que nada Te impeça Aleluia De fluir em Deus Aleluia Pai a sua adoração O Espírito Santo Aleluia 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 Oh Deus Oh Espírito Eu acho que é porque eu estou falando muito alto Porque eu vou parar Meu Espírito Santo é Deus Continua orando Eu vou ficar em silêncio Porque a vida diz, olha Que o Espírito de Deus é real Vai falando aí agora Vai falando aí agora Vai aguardando aí agora Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho agora Agora, deixa fluir agora Deixa fluir agora Isso não tem nada a ver comigo Quem sou eu? Não sou ninguém É o filho de Deus, irmão É o filho de Deus Olha pro trono da graça agora Olha pro trono da graça agora Esquece quem está pregando Olha pro trono da graça agora E você vai receber Você vai receber Você vai receber Isso não vai acontecer Eu não tenho nada a ver com isso Daqui a pouco eu vou indo embora Daqui a pouco eu vou embora Então eu ia ver Eu vou te falar Isso não é pra mim Ele está pregando agora Jesus Deixa puir Deixa puir Deixa puir Olha pro trono Olha pro trono O Senhor fica pregando Olha pro trono Olha pro teu pastor Olha pro supremo pastor Isso não é pra mim Deixa, deixa, deixa Eu desejo a honra de mim Mas acho que deixar Deixa uma joia criar de mim Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa a transição Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa 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 Amém. 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 esse foi o trabalho da vida de Daniel Pérdico da Brine, eles chegaram no Brasil só com a máscara promessa, nós vamos levar fogo do Espírito Santo para o Brasil, eles chegaram com essa promessa, aleluia, não deixa Satanás tirar essa promessa da tua, impedi que ela flua, adora ele, você é cheio, você é batizado no Espírito Santo, esses jovens ali, que são batizados no Espírito Santo, não, meu Deus, vocês não são batizados no Espírito Santo, por nome de Jesus, aleluia, vocês sentiram aí agora, é porque Jesus vai batizar vocês, sai dessas portas e não abandona essa presença, vocês sentiram aí agora, pode ser, amanhã você já sai daqui para os meninos, mas isso que vocês sentiram aí, esse fogo de Deus aí, olha, não deixe de se apagar não, dobra o joelho em casa, vai olhando, vai olhando a palavra, William Seymour, o William Seymour, ele fez o jejum de uma semana para receber o batismo, ele pregava o batismo no Espírito Santo e não era batizado, e eles criticavam, olha lá o líder com o avivamento, ele não vai batizar com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz, crie, por isso falei, ele ainda não era, mas ele acreditava na promessa, fez um propósito, depois do dia 6 de abril de 1906, ele começa a jejumar e orar para receber o batismo com o Espírito Santo, um dia me fala, ah, você não precisa fazer isso, não, você não precisa orar, não precisa orar para receber nada, não, se Jesus quiser, te pega, vem para uma igreja cheia de rede social, vem para uma igreja cheia de tudo menos de Deus, William Seymour, que trouxe o avivamento de Azusa, fez um propósito, eu quero essa promessa na minha vida, me batiza Jesus, me batiza Jesus, e no sexto dia, no dia 12 de abril de 1906, seis dias depois, William Seymour foi batizado com o Espírito Santo, enquanto estava em jejum e oração, jovem, se você sentiu aí agora, igreja, você que não é batizado, sentiu essa presença aí agora, continua buscando, faz um propósito, porque Deus quer te revestir ovelha, para te usar, para ganhar mais ovelhas, porque os dias são maus, o trabalho está pesado, e Jesus conta conosco, ele vai te usar, para ganhar mais vidas, aleluia, ele não precisa de nós, mas ele conta conosco, diga isso aqui Senhor, amém, glória a Deus, tem alguém que quer voltar para Jesus essa noite, tem alguém que quer aceitar Jesus como Jesus? amém, glória a Deus,